Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, eu dei uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês, tem também a playlist lanterna tática, tem, tem a lanterna tática, mas eu ia falar desmontar e montar ventilador, mas tem a playlist lanterna tática também. Olha, aos 25 segundos do vídeo eu estou falando, aos 27 segundos agora do vídeo eu estou falando, só depois que acabou a garantia, essa desmontagem se você fizer você perde a garantia, vocês entenderam? Perde a garantia sim, não tem essa história, perde a garantia, mas você fala, mas eu vou ter que lavar, limpar o motor, vou ter que lavar a grade, então a grade você pode lavar, não tem problema, a grade da frente, a grade de trás você passa uma escovinha, alguma coisa, mas não pode, a hérice você pode lavar também, tá? Agora a grade de trás, não, tem que esperar um ano, não tem jeito, tá? Porque a grade de trás, se você desmontar, acaba perdendo a garantia, tá? O motor, os técnicos falam que geralmente um ano ele aguenta e sem precisar limpar, não sei em casos muito, muito excepcionais assim, né? Então vamos lá, sabendo disso, você espere acabar a garantia. Garantia estendida, aí você precisa conversar com o técnico, que daí complica, tá? Então vamos lá, daí realmente ele vai complicar. Aqui é mais fácil, eu estou de frente com o ventilador, puxo na minha direção, vou soltando os outros, puxo para frente e na minha direção, vou soltando as outras, travinhas, pronto. Agora, essa grade, água e detergente, seca com paninha, não põe no sol, não. Hérice, pega por aqui e ao invés de desparafusar, você vai parafusar, é o contrário, gente. É o contrário mesmo, a gente vai pegar nessa parte que é mais forte, tá? E ó, estou parafusando mais, é incrível, né? É, mas tem que parafusar mais. Guarda, tem uma roelinha de pressão aqui também, guarda tudo. Agora, nessa parte aqui, ó, por trás dela, coloco o dedo aqui e faço este movimento. Se tiver, se você tiver dificuldade, você pode pôr uma moeda aqui, ou uma tampinha de garrafa pet virada para trás, que daí te dá apoio melhor. Essas arruelinhas aqui, ó, são três arruelinhas, guarda, lava com água e detergente também, não põe no sol também não, tá? Agora, a gente vai ver esse botãozinho aqui, de oscilar. Você vai virar ele até achar uma aberturinha, achar uma aberturinha aqui. Vai pegar a chave de fênico com cuidado para não machucar a mão, hein? Ó, faz assim e vai puxando ele. Cuidado para não machucar a mão, porque às vezes você faz assim com a chave, na hora que tira, cuidado, tá? Pode até apertar ele um pouquinho aqui com cuidado, tá? Pra ele ir voltando já que forçou, né? Agora aperta o botãozinho pra baixo, pronto, pra ele não atrapalhar. Agora tem essas trevinhas aqui, você vai precisar de duas chaves de fendas, eu só tô com uma aqui. Deixa eu pegar outra, gente. Eu esqueci da outra chave. Um segundinho. Pronto. Duas chaves de fenda. Então, essas travinhas, às vezes elas quebram. Você, sem você, você nem encosta nelas, já quebram, tá? Não tem problema, tá? Essa travinha aqui, ó. Essa travinha aqui de baixo, se ela quebrar, não tem problema. Ela é frágil mesmo. Segundo a Arno, essa travinha aqui é um excesso de plástico. A de cima não. A de cima não pode quebrar, tá? Então vamos ver se ela vai quebrar. Tá parecendo flexível, ó. Se ela estiver flexível assim, ó, tudo bem. Agora se quebrar, não tem problema. Aí eu vou empurrar essa outra travinha, ó, pra baixo. Só que, ela não tá saindo. então eu mantenho pressionado aqui pra trás e vou lá do lado fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazer a mesma coisa. E aí, como eu tô pressionando pra trás, ó, uma vai... Cadê? Não, agora eu vou ter que ir lá de baixo. Vocês viram? Aí. Então, mantenho, vou puxando a capinha pra trás. Continuo mantendo ela, puxando pra trás, ó. Ela começou a sair. Agora eu vou na outra, porque às vezes, às vezes, as outras ficam pressionando, né? Daí ela não sai. Ó. Ó, quase quebrou esse daqui. Mas não tem problema. Ó lá. Tá vendo? Vocês entenderam o que acontece? Eu puxei essa travinha aqui. Só que, às vezes, essa daqui tá tão pressionada que não consegue sair. Então você vai puxando, continua puxando atrás, na capinha, e daí, na hora que começa a soltar, ela sai com um todo, né? Antigamente isso não acontecia. Antigamente, geralmente, você puxava uma, ela saía. Agora, não sei por que tá acontecendo isso. Pelo menos, estão flexíveis aqui as travinhas, né? Mas não tem problema, tá, gente? Isso daqui, ó. Não tem problema, não. Se isso daqui quebra, não tem problema, porque não é ele que segura a capinha do motor, tá? Até já caiu. Tá aqui. O que segura a capinha do motor são essas travinhas. Essas daqui não pode quebrar, tá, gente? Se quebrar, tem que comprar outra capinha, recolocar, porque ela é responsável pelo resfriamento do motor. Agora, a gente vai tirar isso daqui com chave Phillips. Cadê? Não veio o parafuso em cima. Se você tiver parafusadeira, você pode usar, mas com cuidado pra não estragar os parafusinhos, tá? Essa daqui é pequenininha, fraquinha, então não tem grandes problemas. Ela demora um ano pra tirar o parafuso também. Vamos ver. O parafusinho. Não veio o parafusinho em cima. Antigamente, pelo que eu me lembro, não vinha embaixo, agora não está vindo em cima o parafuso. Guarda os parafusos. Só puxar agora. Essa grade. Água e detergente. Água e detergente. Não põe no sol pra secar não, tá? Água e detergente. Aqui, uma escovinha pra tirar a sujeira mais pesada, né? Um pincelzinho. Um pincelzinho bem fininho, pequenininho aqui no entremeio também com muito, muito cuidado pra não estragar nada. Tudo isso eu escolhi desligado da tomada. Lógico, né? Desligado e desligado da tomada, tá? Então é isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist desmontar e montar a ventiladora e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.